Oi, vazadá! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! Eu não sei se tá bom, bom, bom comigo, porque agora eu tô indo lá pra Sorocaba. É seis e meia da manhã agora. Acordei, já tomei meu banho, já passei um desodorante. E vou pegar o carro e vou pra Sorocaba, porque eu ganhei um exame. Olha, tava esquecendo o chinelo. A sorte que eu voltei aqui dentro do quarto. Tá aqui, ó. Eu ganhei um exame, não sei se, pra fazer o exame de vista lá, pra fazer a consulta, o exame, tudo. Eu não sei o que vai fazer. Depois eu conto pra vocês o que vai ser feito. Então eu tenho que ir pra lá, porque Sorocaba é o lugar mais perto, né? Como eu já contei pra vocês, e... Mais perto, vou dizer, porque é longe. E vou lá, pra ver o meu problema do olho. E lógico, eu vou levar vocês juntos, né, gente do céu? Tô com um pouco de medo, tô com um pouco de receio de dirigir na estrada, assim. Mas vai fazer o quê? Tem que ir, né? Se a turma vai, eu também consigo ir. Então, gente do céu, torce por mim e se inscreva no canal. Eu vou ficar louco de feliz em se inscrever. Não deixa eu ler se relento sozinho, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, que vai touchar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos comigo lá, que eu vou gravar tudo como vai ser a viagem, a menina do possível gravar, né? Olha quem vai comigo de companheiro. Faz tempo que vocês não vê. Tá até japonesa desse sono. Bem fumaçada. E tamo no caminho, gente do céu. Tamo lindo firme, forte e bonitas. Acabou de passar na frente da cadeia, perguntando pra turma se vocês já viram o sol nascendo quadrado. Pra quem sabendo que nasceu redondo. É, depois sai alguém da cadeia e vem pegar nós, né? Tá um trânsito, um trânsito, um trânsito. Tá eu com a perna pra fora, o Gleite com a perna pra outro. Às vezes vai pegar uma carona a mais nessa caminhada. Vê quem chega a primeira. Mas tá uma maravilha aqui. 19 graus. Tô quase desdiando indo pro Rio de Janeiro. Só passa no homem da Buamba, pega um biquíni. Já era. E beijo, beijo. Eu vou pegar um lençol, né? Também é o corpinho da gata. Acabamos de chegar no posto holandês. Achei uma holandesa aqui. Uma holandesa pura, finíssima. Só que é essa que nasceu depois da meia-noite. Ela é pura raça. Raça holandesa, né? Igual a faca lenteira lá. Olha lá. É da mesma raça, da mesma família. Ela grita até morro pro zoninho. Ela olha pro zoninho e fala... Eu aqui com meu corpo de miss, me esquenta no tapa, né querida? Vamos ver se passa no caminhoneiro. Hoje não importa, hoje dá tudo em carro. Ah, mas pode passar um guicho, né meu amor? Passa o carro do guicho, coloca o carro em cima da cegonha e vai nó e dói na boleia. Pode ser uma cegonha pra carregar eu ou pra pneu? Eu vim até buscar meu sapato que eu deixei aqui, ó. Tá tudo parado, gente. Parou. Olha só. Desde lá da frente até lá atrás. Um criame de gente parada. Não sei o que aconteceu. Faz 10 minutos que estamos aqui já, né? O saci parou pra pintar um pouco também. Aproveitou já o ensejo. Tem que aproveitar o momento, né? Não pode perder a oportunidade. A pessoa que fuma, querido, já era. Olha o carro da polícia lá. Vem que vem louca, doida, lucicraise. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eles não dão um parecer, não passam a mocinha contando. Olha o caminhão do bombeiro passando. Meu Deus. Olha lá. Tá cheio de homem ali, né? Fica nesse escândalo. Já quem xinga nós. Eu já vou buscar um casamento, querido. Chega no moço do caminhão. Eu falo, você é motorista, você é o dono. Ele falou, por quê? Eu falei, porque dependendo da sua resposta, é o meu papo. Olha lá, o Gleice tá com dor de barriga, coitado. Pronto, sortou a obra. Vai voltar que nem Eva, só com a parreira de mamona, pra tapar a vergonha. Olha que baita, não é? Evona? Não comeu só a maçã, comeu a macieira inteira. Comi o pomar todo, querido. Comeu maçã, Adão, Eva, cobra, comeu tudo. Golito, até o Éden. Vai roda, o Gleice diz que dá pra rodar, só foi de mamona. Vamos ver como que é que roda. Vou ver se roda mesmo. Não roda nada. Se, quer ver? Vinha aquela mão de macaco do ratinho puxar, que não valeu o show. É quando eu era criança eu rodava, agora não roda mais. Já faz uns 20 minutos que nós estamos aqui, ó. Tudo parado, parado. Tô me sentindo naquele... A Priscila, a rainha do deserto, quando chegou no lugar já não tem mais nada. Vai falar assim, viemos aqui pra isso? Trabalhando ganhar o 10 da boneca aqui, porque eu preciso. Vai levar 10 tapas na cara pra criar vergonha, né? Acabamos de chegar aqui em Sorocaba, gente do céu. Só que eu não vou mostrar o quarto agora pra vocês, porque... Tamo com pressa, tem que comer alguma coisa ainda, tá em cima da hora pra ir lá no... No exame da pista. Mas depois eu mostro aqui pra vocês. Ai, que delícia. Primeira volta de elevador já. Lindas e finas. Fogo que já abriu a porta da esperança aqui. Que gostoso, gente do céu. Agora tem que comer alguma coisa. Tô morrendo de fome. Vocês não imaginam a fome que eu tô. Tô invadido de fome. Fome faminta que eu tô. Fome faminta. Ai, meu barrigo tá saciado. Eu comeria um quarto de um boi agora. Eu comeria dois boi inteiros. Olha, que legal. Tô toda a cidade aqui. A gente já rouba o seu lugar. Parando agora só pra comer um salgadinho, porque não tem que ter nada, filho do céu. Não é de fome. Eu não tô com faminta. Eu vou comer pra não perder o custo. Olha lá, gostoso. Peso de salgadinho caro, meu Deus Pai. Paguei com dor no coração, mas paguei. Vou fazer o quê? Ó. Servidos. Já estamos dentro do Uber, já a caminho. Daqui a pouco chega lá. Bem bonito. Pra ver se o zóio presta, vai ter que pinchar pro gato, né? Tem que trocar. Se for trocar, eu quero um zóio azul que deu da Xuxa. Eu não aceito um zóio de outra cor. Nem que seja pra tirar meu zóio e pôr de moina que boa. Ai, credo. Ai, que susto. Esse. O que é isso? Esse. Ele me repressa um dor, então ele faz isso pra ir mesmo. Ai, meu Deus. Vai disparar de novo. Já sopra o zóio da gente? Isso. Vai disparar. Meu que legal a guspida com o zóio. Agora, ó, a gente vai fazer o exame. Eu vou precisar que você encoste quietinho aqui. É a primeira vez que você faz esse exame? Ah, dessas máquinas assim, desse jeito, sim. É? A última vez que eu fiz, a máquina era a lenha ainda. Nossa, meu céu. Faz tanto tempo que eu passei no curiça as coisas. Passa bem a testa. Vai aparecer do mesmo jeito. Aqui ele tem uma luz. Aham. Então vai aparecer. Pode desempassar. Prontinho? Prontinho. E o medo de doer, né? E o medo de doer. Se você aguardar um pouquinho, eu já vou para o sistema, tá bom? Tá bom. Obrigado. Eu já fiz alguns exames. Agora vai passar com o médico. E... Cheio de gente aqui. Não tem um com o zóio que presta. Mentira. Vamos acompanhar. Tem zóio bom. Na turma que vem aqui fazer o exame, tá tudo com o zóio que deu o meu. A laja vai de... Como fala? De elevador. Eu ia falar escada rolando. Acabei de sair do exame ali, gente do céu. O zóio direito tá bom, mais ou menos. Dá pra levar. Agora, o esquerdo tá numa situação que eu falo pra vocês. Vai ter que pinchar pro gato mesmo. O médico falou que eu vou ter que fazer um teste de lente, de contato. São as lentes que ajudam. Porque a córnea do meu olho tá bicuda, assim. Tá igual o pico de galinha. Então tem que colocar uma lente. Vou ter que testar várias lentes durante o dia. Então eu preciso de um pouco de tempo pra fazer isso. Se a lente der certo, daí fica com a lente. Caso a lente não der, vai ter que fazer o implante de um anel em volta da minha córnea. Uma coisa assim. Uma coisa de médico, eu não sei. Então eu vou ver se eu consigo marcar pra fazer o teste de lente de contato. Imagina eu que chique com lente de contato. Vamos ver o que vai acontecer. Mais um exame agora. Vamos encostar o queixo em a testa, meu amigo. E aí, Luan? Tô bem animado, cara. Acho que a gente conseguiu um resultado bom aí, cara. Precisamos de melhorar isso aí pra você. Beleza? Deus quiser. Amém. Vai dar tudo certo, cara. Ó, gente, eu vou sair aqui com o zóio de águia. Ah, vai ver até o clubeiro, então. Vou fazer um teste de lente agora. Vou colocar uma lente com o meu zóio pra ver como que fica. Pra tentar arrumar o zóio. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, olha a cor do meu olho. Olha lá. Parece a Maria Marroa quando vai virar onça. Nossa. Olha isso. Tá cara lente com os meus olhos. Os olhos lá esquerdo. Os olhos lá que tá ruim. Aí, bonito. Nossa, eu tô chegando direito. Gente do céu. Ficou bonito. É, eu, amigo. Olha, gente, aqui que guarda as córneas, então, ó, que chegam. Essas daqui já estão prontas pra poder transplantar. Essas daqui estão liberadas. Olha lá. Dá pra ver? Olha lá, gente, o que é uma córnea. Daí, olha aqui nessa máquina. Isso, isso aqui é um microscópio de celular. E aí, aqui, eu tô tirando uma foto dela. Daí, ali no computador, você consegue pensar que ela tá boa. Tá vendo, gente? Por isso que é importante doar. Cada córnea que tem aqui vai ajudar uma pessoa. E eu, por exemplo, ó, tô aqui tratando meu olho. De repente, eu vou precisar de uma córnea. Se tiver doado, vai ter pra mim, vai ter pra quem precisa. Essa balinha, você tá dando um presente pra mim? É lógico. Ai, que chique. Ai, as balinhas. Você vai querer mais essa balinha. Deixa eu te voar lá. Saí agora de lá. Aquela lente que vocês viram usando, aquela lente verde, é pra testar no olho. A gente tem que testar com várias lentes. Eu tive sorte de dar certo com a primeira lente. A lente que eu tava é verde porque espinga um negócio no olho da gente. Eu não sei o que que é. É um remédio lá que espinga na lente e a lente fica verde por causa disso que tava daquela cor. E quando vai na luz negra, ela acende. Fica que nem quando você bate o faroleto do zóio da rã no brejo. Eu entrei aqui, acho que era uma meia de e pouco. Agora é cinco e pouco? Cinco e meia? Mas tô varado de fome. Não sei que hora que é agora. Ó, a cor da minha remela. Ainda tá um pouco verde aqui o olho, mas vai sair depois que vai pingar o colírio. Vai limpar. E daí, a gente coloca a lente, espera um tempo pra ver se o olho vai adaptar. E depois vai fazer o teste pra ver se enxerga. Eu tava enxergando nesse olho cinco por cento. Eu enxerguei cem por cento, gente. Até as letras mais miúdas eu enxerguei. Então eu tenho que esperar um pouquinho. Vai confeccionar a lente. Depois eu vou ter que comprar a lente. E vai ficar tudo bem. Então todo esse lugar que eu mostrei aqui pra vocês é o Bós. Não sei se fala Bós ou Bós. Que é onde que cuida do olho das pessoas. É aqui na cidade do Sorocaba, no estado de São Paulo. É referência aqui, gente. É um dos melhores lugares que tem. Você precisa ver coisa do seu olho? Você pode vir aqui que eles ajudam vocês. E eles precisam também de ajuda? Eles vendem esse título de capitalização que tá aparecendo aqui na tela? Então se você aqui é de Sorocaba, da região, que achar esse título, compre pra poder ajudar. Porque parte do dinheiro desse título vem aqui pro hospital pra ajudar a turma. Vocês viram que belezinha? E olha, todo mundo trata a gente bem. Todo mundo simpático. Todo mundo com paciência. Explica tudo direitinho. Não é aqueles médicos que vai tratando a gente com isso aqui. Todo mundo simpático, gente. Por Deus do céu. Todo mundo simpático. Todo mundo sendo tratado bem. E vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil aqui pra cuidar do olho. E hoje foi o dia meu, né? Tchau, tchau.